Perseguição, tiroteio, durante uma tentativa de homicídio, acidente, essa ocorrência foi registrada na cidade de Patos de Minas, e eu volto com ela, minha amiga Ana Paula, que tem todos os detalhes sobre essa perseguição, que assustou, hein? Assustou e muito a população de Patos de Minas, e não envolveu polícia nessa história. Agora envolveu, né, minha amiga Ana Paula? Depois dessa confusão toda, aí sim, teve polícia no meio. Rafael, tudo começou quando o funcionário de uma oficina pegou, de uma oficina mecânica aqui de Patos de Minas, pegou o carro de um cliente para ir até a farmácia, isso segundo informações dessa própria vítima, né? Ele pegou o carro para ir até a farmácia com uma ex-esposa. E aí, no caminho da farmácia, eles pararam em uma pizzaria, tomaram uma cervejinha, e aí quando foram embora, quando saíram dessa pizzaria, ali durante o rolê com a gata, ele acabou sendo perseguido por um carro em alta velocidade. E o condutor desse veículo atirou cinco vezes em direção ao carro dessa vítima. E durante a fuga, ele acabou perdendo o controle da direção desse veículo e tombou o carro na esquina da principal avenida do bairro Jardim Califórnia. Isso aconteceu no início da madrugada de hoje, Rafael. Ainda com o carro tombado, ele e a passageira sofreram alguns ferimentos, mas ele conseguiu fugir e se esconder na casa de um conhecido. A gente esteve hoje de manhã no local desse acidente, a gente conseguiu ver ali que ainda tem uns pedaços desse carro nessa esquina. E aí, em conversa com a polícia militar, essa vítima disse que ele estava sendo perseguido pelo dono de um bar, bar que, inclusive, ele era cliente e que o dono desse bar estava acusando ele de ter assediado, na verdade, ter assediado a esposa. Então, tudo indica que a motivação dessa tentativa de homicídio seja ciúmes, Rafael. Essa vítima, além de ter fugido aí, ter andado em alta velocidade com um veículo que não era dele, ele tinha ingerido bebida alcoólica, então estava dirigindo embriagado e, além disso, ele não tinha CNH. Ele pegou o carro de um cliente sem nem ter CNH. Tudo errado nessa história, né? Ele foi socorrido, ele e a companheira, ex-companheira, enfim, a passageira, foram socorridos porque eles ficaram feridos devido a esse acidente e também ele foi autuado... Perdemos o contato com a Ana Paula, para você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, e lembrando que esse caso continua sendo investigado. A polícia conta também, com a ajuda da população, com a disponibilização de imagens de câmeras de segurança, tá? Então, se teve alguma imagem, alguma câmara de segurança que flagrou toda essa movimentação, essa perseguição, essa tentativa de homicídio, por favor, procure a polícia aí de Patos Líderes. Deixa eu agradecer a Ana Paula. Ana Paula, qualquer novidade, tá? Você volta a participar com a gente, lembrando que existe a suspeita que esse crime, né? Essa tentativa tem a ligação passional.